Se sentar gostoso vai ver um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Se sentar gostoso vai ter um CPF novo Se sentar gostoso vai ver um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto E ninguém em casa, posso chamar uma gata Se sentar gostoso vai ver um CPF novo Se sentar gostoso vai ver um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu boneco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau